O Bia, a gente tava falando aqui dos psicopatas que eles são 100% razão e 0% emoção, mas então eles são muito burros, né? Porque, pô, tem algumas... esse tipo de atitude, por mais que ela seja pensada, não sei o que e tal, ela é meio imbecil, não é? Não sei, pelo seguinte, racionalmente, eles são muito estrategistas, por exemplo, o psicopata no sistema penitenciário, ele é aquele que vai estudar, vai pedir livro, e vai ter a pena diminuído, e vai se comportar muito bem, ele vai ficar bem no sistema penitenciário, ele fica bem, ele ali começa a coordenar tudo, ele estuda, ele diz ao advogado o que deve fazer, o que não deve fazer. Agora, ele tem uma fraqueza, que é a memória. Você concorda que a nossa memória tem um componente afetivo muito grande? Com certeza, com certeza. Por isso que a gente tem trauma, né? É. Porque gruda ali. Muito bem, o psicopata, ele não tem esse detector, a memória dele não detecta como aquilo é uma coisa desagradável, porque pra ele não é. Então, o que que acontece? Ele se repete. Entendi. Por isso do vereadorzinho, né? Lá do Rio, que matou o menino... O Jairinho. Não, o Henri. 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 Henri Borel. Por isso que quando, assim que estourou, foi dia 8 de março, eu me lembro, eu tava fazendo uma live na segunda-feira seguinte, aí entraram e perguntaram, falei, gente, eu ainda não sei, mas olha só, se foi ele, eu digo o seguinte, se foi ele, com esse nível de perversidade, tamo diante de um psicopata. É que ele matou o garoto de porrada. Exatamente. Foi de porrada. Exatamente. Que é a coisa do prazer. O psicopata tem prazer de ver o outro sofrer, de subjulgar. Ele tem prazer, mesmo. Não é prazer sexual, o prazer é você ter ali a criança, ou seja lá o que foi, implorando. Tem uma vida e morte, é. É, vida e morte na mão. E aí, eu falei assim, é muito simples, se ele é, é só procurar. O regresso. Eu te chamo de HPP, História Patológica e Regresso. Todo psicopata tem um HPP. Olha que interessante. Sempre. E quanto mais grave, mais ritualizado e mais você vai achar. E aí foi pipocando. Quando eu fiz análise, eu fiz ali no dia seguinte, e eu me assustei, porque de novo, ele se colocou dentro da cena, sem perceber. Porque teve um momento que ele fala assim, mas como é que a gente ia saber que ele tinha todos os hematomas? E olhou na lembrança como se estivesse olhando o menino ali. Na hora eu gelei, eu falei, caraca, como é que ele lembra de uma cena que ele não tava lá? E aí eu tive essa mesma percepção. Eu falei assim, busca o passado desse cara. Porque ninguém parte do zero pra um nível de morte dessa, de perversidade dessa. Não existe. Ele pode ter treinado, porque tem o requinte, né? Refinar a psicopatia, né? O prazer dele. E ele vai refinando e escalando, né, doutora? Ele vai refinando e escalando, exatamente. O que acontece com o psicopata? Ele vai, quanto mais grave isso acontece, ele vai vendo que aquilo vai ficando mais ousado. Aí ele quer mais dificuldade. Ele quer mais o risco. Ele tem um prazer com isso. Então ele vai sofisticando a maldade. Vai aumentando. Caraca, você é muito assustador. Deu pra entender como um psicopata não tem nada a ver com um doente mental? Deu, deu. Vamos respeitar os doentes mentais. Isso. Deu pra entender. Porque assim, um esquizofrênico, um psicótico, aquela pessoa que sai da realidade. Esse cara, o índice de homicídio dele é muito baixo. E quando ele comete um crime, ele comete porque ele tem medo absoluto. Na cabeça dele, você faz parte de uma... Uma psicose, né? Não, ele imagina uma realidade onde você tá planejando matá-lo. Ele mata você por desespero, pra não ser morto. Então é aquele cara que ouve vozes, não, estão falando de mim na televisão. Aí se você tá na televisão, ele fala, é ele que começou essa trama toda. Se ele chegar a fazer alguma coisa, ele faz por medo absoluto. O psicopata não, ele faz planejadinho. Por exemplo, tem gente que fala pra mim, ah, mas os pedófilos não são psicopatas. O pedófilo, quanto mais, não tem a dúvida. Sim. Não tem a dúvida. Ele vai ritualizando aquilo. E sempre ele faz da mesma maneira. Sim, ritualizando. Você for ver, ritualização... É uma das características, né, doutor? Da gravidade. Da gravidade. Agora, por exemplo, o Ted Bundy. Ted Bundy. Porque ele vai, ele vai e cada vez mais... Mais calada, mais ousada. E sempre do mesmo jeitinho. Ele ficava mancadinho ali, aí quem ajudava... Fingindo, fingindo, olha a pena. Ted Bundy foi o maior serial killer da história. Ele botava uma... Um gesso. Um gesso farjuto, né? E ia mancando, aí ele vinha uma menina passando, aí ele abria a coisa do carro. O Fusca, com dificuldade. Aí a pessoa, ah, deixava os livros cair. Não, vou lhe ajudar. Ali ele já dava uma paulada na cama. Com martelo. Com martelo, né? Com um paco de beijo. É, agora, olha a perversidade. É tipo assim, quem era altruísta, ou seja, quem era bonzinho, morria. Sim. As pessoas que não eram boazinhas, tipo, ah, tô com pressa, não tô nem aí, sobreviviam. Ou seja, eles pegavam as pessoas mais legais, as pessoas mais caridosas. Essas que mereciam morrer. E o mais interessante que o psicopata, quando se refere a isso... Seja um filha da puta. Não, se você não morre. E o pior, que quando eles vão escolher a vítima, eles escolhem uma vítima ao contrário, que sente muito. Entendi. Então, qual é a parceria mais comum com o psicopata, com a Borderline?